Celebra-se hoje Dia Mundial do Coração. O Jornal de Domingo falou em exclusivo com o cardiologista Fernando Tavares, que apontou a hipertensão arterial e a diabetes como dois dos maiores fatores de risco para as doenças cardíacas. Tavares reforçou a importância da prevenção como a principal estratégia para evitar doenças cardiovasculares, assegurando que 80% das doenças do coração são preveníveis. As doenças do coração são aquelas que afetam o funcionamento do órgão e do sistema cardiovascular. No mundo, os problemas cardíacos têm-se destacado como a principal causa de morte. A OMS sublinha que mais de 17 milhões de pessoas morrem todos os anos devido a problemas do coração. Em Cabo Verde, a hipertensão arterial e o diabetes são apontados como os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. O cardiologista Fernando Tavares também alertou para os perigos do sedentarismo e da obesidade. Se não reparem, a hipertensão arterial é um porcentagem grande, no número significativo, sobretudo na Cabo Verde, uns 35% a 40% da população cafardiana é hipertensiva. Tendo em conta que hoje a hipertensão arterial, inclusive, se está a ser muito mais inclusiva nas pessoas já jovens e isso está levando a focar nesse fator de risco que é tratamento e cuidado na hipertensão arterial. O que as outras? Não podemos falar de diabete, pacientes diabéticos, que estamos falando hoje em dia. A diabética está bem isolada e está sempre, às vezes, acompanhada de sobrepeso. Sobrepeso, se não vem jovem, coisa que está acompanhando sobrepeso, não está falando de sedentarismo. Hoje a Viatação é tão acelerada, a dinâmica vira tão acelerada, que leva as pessoas a perder tempo para forzar aquele autocuidado. Não tem aqueles outros fatores, às vezes, que não está cria, que não está apanhando na sociedade, sim, que não está chegando lá, para todo lado. Não tem cigarro, não está falando de cigarro, não está falando de bebidas alcoólicas, não está falando de bebidas alcoólicas, não está falando de outras drogas. Para o especialista, a prevenção é o passo mais importante para evitar problemas cardíacos, destacando a necessidade de consciencialização da população sobre ações simples que podem prevenir essas doenças. Por tal que exercício físico, atividade física regular, alimentação saudável, é base fundamental, fundamental, quando previne doenças do coração, de forma geral. Quando previne doenças do coração. Por quê? Porque doenças do coração, 80% de doenças do coração é prevenível. É prevenível com situações básicas, com atos básicos, que é a consciência, a cultura, a consciência e a cultura de uma alimentação saudável, atividade física e também ponder a tudo que notaflou o fator estresse. Porque a alimentação é equilibrada, saudável, não só comer muito carboidrato, comer muita proteína, não. Muitas vezes é aquele conteúdo, aquela graça, aquela gordura, que é o básico, que não se introduz na nossa alimentação, que é o que te torna, às vezes, mais complicado. E isso, se não bem tiver gordura frita, que não tem gordura trans, não é tanto que hoje em dia, que as comidas, que as fast food, hoje isso é cada vez mais. Se não olhar na rua, cada vez não tem mais bifana, mais hamburguesa, mais batata frita. Então, comidas que realmente tudo é também de graça trans. É saudável? Não. Então, isso interfere não só nas doenças do coração, não se fala de diabetes, não se fala de ataliação pessoal à obesidade, e também outras patologias que não se fala, que é cataculam com doenças do coração em si, e acaba por ser mal para o indivíduo de forma geral. Não se dá uns minutos para o nosso corpo, porque não tem tempo para trabalho, para a família, mas nunca tem tempo para nós, para nós próprios. E nós próprios, é que se pede, se pede, que ele tem 30 ou 40 minutos de atividade física. Além da inclusão de alimentos saudáveis na dieta e da prática regular de exercícios físicos, a paz mental é fundamental para prevenir doenças cardíacas. É um lema, não, que é saúde mental, mas saúde mental não vai sozinho, e é de cabo por afeta nos órgãos físicos. Só para dar um exemplo, um ambiente de trabalho tóxico, um ambiente familiar tóxico, e também o indivíduo muitas vezes a perda de sono. E perda de sono tem forte interrelação com hipertensão arterial. E hipertensão arterial, no fundo, mantida, e acaba por afeta no nosso coração. A alimentação é o pilar base fundamental de muitas doenças. Únicas doenças que fundamentam, o único órgão fundamental que está afeta é o coração. O mesmo também alertou que pessoas com histórico familiar de doenças cardiovasculares devem redobrar os cuidados. Neste Dia Mundial do Coração, o especialista reforçou a importância de estar atento a sinais que possam identificar problemas cardíacos, com foco na prevenção e no bem-estar geral. Prevenir é sempre o melhor caminho. Concluiu.